MÚSICA 10 Mais lindo que o Leonardo DiCaprio 9 Mais gostoso que o Tiririca 8 Mais lindo que o Super-Homem 7 Mais desafinado que o Falcão 6 Mais forte que o Homem-Aranha 5 Rebola mais que a Carla Pérez 4 Mais famoso que o Presidente Lula 3 Mais perigoso que o Osama Bilal 2 Mais nordestino que Lampião 1. Cadê o grito dos nordestinos? Ele está chegando. Tá legal, almoçada. Levanta essa mão pra cima aí. Levanta, levanta essa mãozinha pra cima. Levanta essa mão pra cima, vamos sacudir São Paulo. Levanta essa mãozinha pra cima. 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 Levanta essa mãozinha. Levanta essa mãozinha pra cima. Levanta essa mãozinha pra cima. Levanta essa mãozinha pra cima. Levanta essa mãozinha. Levanta essa mãozinha pra cima. 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 Quem quer dançar forró, levanta o braço Solta a batida aí, compadre Olha a sanfona aí, olha a sanfona Joga a mão pra cima Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha com as mãozinhas para o ar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha, quero ver você guitarra Eita, puxa o fone, Claudinho Vem dançar, vem dançar, vem comigo Vem dançar, a noite inteira vou fazer você suar Vem dançar, vem dançar, vem comigo Vem dançar, a noite inteira vou fazer você suar Demorou, demorou, mas começou A dançar da ondinha aqui na pista é um terror A gatinha cansa e o marmanjo vai atrás Doido pra aprender como é que ela faz É só prestar atenção e abrir seu coração Com energia, swing e sem parar Agora eu vou dizer Agora eu vou dizer, você vai aprender Faça bonito pra todo mundo ver Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha com as mãozinhas para o ar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha, quero ver você gritar Vem dançar, vem dançar, vem comigo Vem dançar, a noite inteira vou fazer você suar Vem dançar, vem dançar, vem comigo Vem dançar, a noite inteira vou fazer você suar É só prestar atenção e abrir seu coração Com energia, swing e sem parar Agora eu vou dizer, você vai aprender Tá legal São Paulo, vamos fazer a coreografia Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha com as mãozinhas para o ar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha, quero ver você gritar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha com as mãozinhas para o ar Bate palminha, faz a ondinha Dá uma voltinha, quero ver você gritar Eita força Eita sucesso Pera aí Assim não dá Não dá pra namorar Não dá pra namorar Não dá Levanta, levanta Assim não dá Não dá pra namorar Não dá pra namorar Não dá pra namorar Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Eita força Eita força Eu sou de virgem Eu sou de leão Você gosta de pizza Eu que sou vedão Eu sou feio Você é um avião Eu só mato de bike E você de carrão Você usa celular Eu só uso o orelhão Você tem piscina Eu tomo banho de chuva Você já passou No vestibular Eu ainda tô no supletivo Assim não dá Levanta a mão pra cima Pra namorar Não dá pra namorar Não dá pra namorar Não dá pra namorar Assim não dá Não dá pra namorar Não dá pra namorar Não dá pra namorar Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Eita força Você fala inglês, espanhol e alemão E eu aprendendo português o empurrão Você ouve Caetano, Tio, Izzy, Posse E eu DJ maluco e Reginaldo Ross Sua pulseira é de ouro, a minha é de ladrão Você vai ao cinema e eu sou televisão Você já passou no vestibular Quem tá apaixonado levanta a mão pra cima aí Não dá pra namorar Não dá pra namorar Não dá pra namorar Todo mundo agora na dança do vaqueiro Puxa o fólicode A safona mais gostosa do Brasil Todo mundo agora na dança do vaqueiro Girando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro sacudindo o forrozão Todo mundo agora na dança do vaqueiro Girando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro sacudindo o forrozão Pra derrubar um boi na pista, tem que ser um bom peão Mas o vaqueiro quando é bom, não desanima a multidão Ele dando um boi na paz, já dizendo isso já foi E a moçada se levanta gritando valeu, boi O vaqueiro campeão, ele conquista a vaquejada O vaqueiro apaixonado, ele conquista a sua amada O vaqueiro quando é bom, nunca deixa pra depois Levanta o troféu de ouro, gritando valeu Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro sacudindo o forrozão Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro sacudindo o forrozão Alô Claudinho, essa é a fama mais gostosa do Brasil Joga, joga, joga o laço nela Joga o laço nela, joga o laço nela Vamos mexer e girar na manivela Joga o laço nela, joga o laço nela Vamos mexer e girar na manivela Pra derrubar o boi na pista Tem que ser um bom peão Mas o vaqueiro quando é bom Não desanima a multidão Ele derruba o boi na faixa Dizendo esse já foi E a moçada se levanta Gritando valeu Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro sacudindo o forrozão Todo mundo agora na dança do vaqueiro Tirando a manivela pra laçar o boi primeiro Joga a mão pra cima, bate na palma da mão É a dança do vaqueiro sacudindo o forrozão Eita, sucesso em todo o Brasil Aproveita no chão Ei amor, baby não vá Não vá, por favor Ei amor, baby não vá Não vá, por favor Ei amor É DJ, é DJ maluco e banda forró nesse Eu não sei o que fazer Quando estou sem de você Você é meu sol, você é meu mar Por isso eu te peço, meu amor Baby, não vá, não vá, por favor É amor Baby, não vá, não vá, por favor É amor Penso em você, na escola, na lua No clube ou na disco Quando vou dançar Em te abraçar Em te beijar Por isso eu te peço Meu amor Baby, não vá, não vá, por favor É amor Baby, não vá, não vá, por favor É amor Uh, 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 uh Não, não, baby, não vá Pro medo pra você não te fazer chorar É paixão que sinto por você Canta essa canção só pra te dizer Se você for, eu vou chorar E vou ficar na solidão Pois é você quem me entende Por isso eu te peço É amor, baby, não vá Não vá, por favor É amor Baby, não vá Não vá, por favor É amor É amor Quem tá bem, dá um grito aí Vamos embora Puxa o fólico Eita forrozão Se liga agora No que eu tenho a lhe dizer Já falaram de bicha De piranha e sapatão Olhei pro lado Não pude deixar de ver Era aquele pobre caído Estirado ali no chão Tem enjoado Tem alegre e tem chorão Tem aquele que é corno E metido a machão Mas o pior de todos É o que te chama pra beber No final não paga nada E tem pressa de comer Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Não tem dono Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Bate na palma da mão Eita forrozão Quadra pessoa Diz pro anjo acompanhar Bebo dá uma topada Diz pro anjo não empurrar Da mulher leva o nome de beberrão Olha no bolso do coitado Que não tem nenhum tostão O rico tem dinheiro Mulheres em um carrão Na hora que o álcool sobe Não faz diferença não Por aqui eu me despeço Agora tenho que ir Antes que pinte outro bebo Pra cair perto de mim Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Não tem dono Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Não tem dono Não tem dono Eita forrozão Cadê o rio dos nordestinos? Tente encontrar uma solução Não aguento ficar jogado no chão Pra essa minha vida Procuro um remédio Que me ajude a sair desse tédio Na minha vida não tenho prazer Tudo que penso é beber Assim não dá esse papel furado Tão me chamando de pé inchado Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Não tem dono Se cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque se cair no chão O de bebo não tem dono Bate na palma da mão Eita forrozão do nordeste Peraí Segura na guitarra, vovô A partir de agora A partir de agora O homem que não chamar Mulher pra dançar Agarradinho Reboiola E a mulher que não aceitar Sapatão E tome forró Vamos dançar Agarradinho Alô Claudinho Puxo, vôlei Fim de rapariga É rocha Contagiante Eletrizante Quero ver geral pirar A moçada é muito louca Não fica ninguém parado Bate coxa Rala coxa Rala as carnes Bate osso No swing Da batida Esse forró é muito louco Contagiante Eletrizante Quero ver geral pirar A moçada é muito louca Não fica ninguém parado Bate coxa Rala coxa Rala as carnes Bate osso No swing Da batida Esse forró é muito louco Mexe foto a frente Mexe foto a trás Mexe foto a frente Mexe foto a trás Mexe foto a frente Mexe foto a trás Dá uma paradinha Dá um gritinho Cadê o grito da galera? Esse forró é bom demais Eita, tá estourado em todo o Brasil Na safona, meu amigo Claudinho Contagiante Eletrizante Quero ver geral pirar A moçada é muito louca Não fica ninguém parado Bate coxa Rala coxa Rala as carnes Bate osso No swing Da batida Esse forró é muito louco Contagiante Eletrizante Quero ver geral pirar A moçada é muito louca Não fica ninguém parado Bate coxa Rala coxa Rala as carnes Bate osso No swing Da batida Esse forró é muito louco Mexe foto a frente Mexe foto a trás Mexe foto a frente Mexe foto a trás Mexe foto a frente Mexe foto a trás Dá uma paradinha Dá um litinho Cadê o grito dos apaixonados Esse forró é bom demais Esquenta, esquenta e pega fogo o forró Puxa o fole Claudinho É sucesso em todo o Brasil Quem sabe cantar Vai cantar com a gente Pera aí Pegue sua gatinha Desce até o chão Assim Pegue sua gatinha Desce até o chão Todo mundo Chão, chão, chão Vai descendo até o chão Assim É mania nacional A nova onda do forró Moçada Dançar a garradinha E descer até o chão Dessa brincadeira Você vai gostar Dança a noite inteira Não pare de dançar Sinta o clima Sinta o clima de paz e amor Segue bem perto e sinta meu calor Aonde eu vou você vai Isso é bom demais Aumente o som Porque baixa ou não me satisfaz E mergulhar na paixão Essa noite eu vou E deixe o som rolar Esse som do amor Você vai gostar Vai se abarrar Vai se apaixonar E bota pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar Dance pra valer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E bota pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Tá legal, galera? Todo mundo é que a radinha Até o chão Pegue sua gatinha Desce até o chão Todo mundo Chão, chão, chão Vai descendo até o chão Assim Eita, sucesso! Aonde eu vou Você vai Isso é bom demais Aumente o som Porque baixa ou não me satisfaz E mergulhar na paixão Essa noite eu vou E deixe o som rolar Esse som do amor Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E bota pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar Dance pra valer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se apaixonar E bota pra mexer Você vai gostar Vai se amarrar Vai se amarrar Tá legal, galerinha? E agarradinho Até o chão Pegue sua gatinha Desce até o chão Assim Pegue sua gatinha Desce até o chão Todo mundo Chão, chão, chão Vai descendo até o chão Assim Eita Sucesso Mais um sucesso em todo o Brasil E essa é para os nossos apaixonados Já faz tanto tempo Espero, espero E você não vem Ao menos me ver Quem sabe me amar Pra esquecer da dor E me encontrar com amor Que um dia vivemos Que bom, que bom ao seu lado estar Não me deixe, não, não, me deixe Não, não, me deixe, não, não Me vence, amor Quero o seu dor E me enrola aqui Oh, baby, please Baby, nunca me deixe Quero você pra mim Eu sinto sua falta Do seu jeitinho Do seu sabor Perfume no ar Nas horas de amor Nas horas de amor Estrelas vão brilhar Sem você pra mim Sem você pra mim Por isso venho aqui Estrelas não brilhar Sem você pra mim Sem você pra me voltar Você pra mim Você pra mim Segura a calzinha Tem um amigo Não fique preocupado Não fique preocupado Que esse filho não é só seu Depois do resultado Do DNA Agora com certeza Já podemos confirmar Veio o juiz E afirmou pra mim Não fique preocupado Que ele é filho do Tiqui Tiqui de um Tiqui de outro Eu quero saber Quem é o pai desse garoto Tiqui de um Tiqui de outro Eu quero saber Quem é o pai desse garoto Tem um amigo Que arrumou uma mulher Ela engravidou E não sabe de quem é Perguntei pra ela De quem é o menininho Ela me respondeu Que é o filho do Tiqui Tiqui de um Tiqui de outro Eu quero saber Quem é o pai desse garoto Tiqui de um Tiqui de outro Eu quero saber Quem é o pai desse garoto Ele é filho de Pedro De Paulo e de Joaquim Também de Manuel De João Paulo e Francisquim E o delegado Investigou e respondeu Não fique preocupado Que esse filho não é só seu Depois do resultado Do DNA Agora com certeza Já podemos confirmar O senhor juiz Afirmou pra mim Não fique preocupado Que ele é filho do Tiqui Tiqui de um Tiqui de outro Eu quero saber Quem é o pai desse garoto Tiqui de um Tiqui de outro Eu quero saber Quem é o pai desse garoto Tiqui de um Tiqui de outro Eu quero saber Quem é o pai desse garoto Tiqui de um Tiqui de um Tiqui de um Tiqui de outro Eu quero saber Quem é o pai desse garoto Tiqui de outro Hey TJ Hey TJ Hey TJ maluco E banda forró Tense ao vivo Quer beber? Vai no Tomas Guia Tomas é um cara muito conhecido Amigo dos amigos da minha cidade Na verdade o Tomas é um apelido Mas ele não liga Adora se chamado No boteco do Tomas Todo mundo toma Não importa soma Bebe e enche a cara Lá mulher, marido Encheado e sogra Só toma no Tomas Até de madrugada Agora com a lei seca Tem que fechar cedo A lei não é timido Só pode até às dez Mas com jeitinho O homem ainda Do escundo Parra imundo E todo mundo É só chegar por trás Quer tomar cerveja Vai tomar no Tomas Quer tomar cachaça Vai tomar no Tomas Lá o tira gosto O homem não cobra Vai tomar no Tomas Vai tomar no Tomas Quer tomar cerveja Vai tomar no Tomas Quer tomar cachaça Vai tomar no Tomas Lá o tira gosto O homem não cobra Vai tomar no Tomas Vai tomar no Tomas Quer tomar cerveja Cachaça O homem vai tomar no Tomas Lá é muito melhor Tomas é um cara Muito conhecido Amigo dos amigos Da minha cidade Na verdade o Tomas É um apelido Mas ele não liga Adora ser chamado No boteco do Tomas Todo mundo toma Não importa a soma Bebe em sacara Lá mulher, marido O enteado e sogra Só toma no Tomas Até de madrugar Agora com a lei seca Tem que fechar cedo A lei não é tímido Só pode até às dez Mas com o gentil O homem ainda Do fundo Parra é mundo E todo mundo É só chamar por trás Quer tomar cerveja Vai tomar no Tomas Quer tomar cachaça Vai tomar no Tomas Lá o tira gosto O homem não cobra Vai tomar no Tomas Vai tomar no Tomas Quer tomar cerveja Vai tomar no Tomas Quer tomar cachaça Vai tomar no Tomas Lá o tira gosto O homem não cobra Vai tomar no Tomas Vai tomar no Tomas Ei, ei É verdade que prenderam O terrorista Bilade, foi não, o irmão dele, o seu Rabin, e foi É DJ, é DJ maluco e banda forró desse, e a história do seu Rabin Andaram dizendo que prenderam o Bilade, mas não é verdade, já disseram pra mim O homem que prenderam foi seu irmão mais velho, muito conhecido como seu Rabin E por ele ser muito parecido, pensaram ter prendido o terrorista Bil Desceram o cacete do homem errado, quem levou o pau foi o seu Rabin Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabin Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabin Mais Roli Rabá, que é o pai do Bilade, disse que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço em todos que meteram o pau no seu Rabin Mais Roli Rabá, que é o pai do Bilade, disse que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço em todos que meteram o pau no seu Rabin Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabin Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabin Andaram dizendo que prenderam o Bil, mas não é verdade, já disseram pra mim O homem que prenderam foi seu irmão mais velho, muito conhecido como seu Rabin E por ele ser muito parecido, pensaram ter prendido o terrorista Bil Desceram o cacete do homem errado, quem levou o pau foi o seu Rabin Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabin Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabin Mais Roli Rabá, que é o pai do Bilade, disse que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço em todos que meteram o pau no seu Rabin Mais Roli Rabá, que é o pai do Bilade, disse que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço em todos que meteram o pau no seu Rabin Os homens enganados pensando que era o Bil, meteram o cacete no seu Rabin Agora na cidade já virou mania, em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia, pra ficar musculoso e agradar a Maria Agora na cidade já virou mania, em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia, pra ficar musculoso e agradar a Maria Maria é uma gata muito carinhosa, se vê homem malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia, mas se não for assim eu vou perder Maria Maria é uma gata muito carinhosa, se vê homem malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia, mas se não for assim eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá outra bombadinha que eu vou gostar Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá outra bombadinha que eu vou gostar E aí, Safaneu, malhando muito? Ô, DJ, tem que malhar muito Senão eu vou perder o marido Vou te dizer, ô, mulherzinha, canada É, DJ, é DJ maluco E banda forró desse Em ritmo de shot Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Agora na cidade já virou mania Em cada esquina tem uma academia Tem que malhar a noite e também de dia Pra ficar musculoso e agradar a Maria Maria é uma gata muito carinhosa Se ver o homem malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Maria é uma gata muito carinhosa Se ver o homem malhado já fica nervosa Não tô mais aguentando tanta academia Mas se não for assim eu vou perder Maria Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá uma bombadinha que eu vou gostar Dá outra bombadinha que eu vou gostar Dá outra bombadinha que eu vou gostar E essa é a nossa homenagem A minha terra natal Alô Belém do Pará Vamos dançar brega DJ, maluco e banda corró, pense Chá, 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 chá Eu não consigo te esquecer O pensamento só me faz sofrer A cada dia eu chego a delirar Se for um sonho me deixe acordar Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê outra chance ao meu coração Eu quero ouvir você, joia Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar ou não? Chá, 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 chá Chá, 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 chá DJ, maluco e banda corró, pense Chá, 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 chá Eu não consigo te esquecer O pensamento só me faz sofrer A cada dia chego a devirar Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A sonha então quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê outra chance ao meu coração Eu quero ver vocês, vai Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu Aonde estou que vejo o mundo girar E se for a galera vai cantar o meu amor Aonde estou que eu não perco a cabeça Ou se eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Verá que um dia isso vai se acabar Ou não, ou não DJ maluco e banda porra desse Eita, coisa gostosa! Ei, 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 vamos lá! O show vai começar! Esse é o forró! É DJ maluco e banda porra desse! Ei, 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 vamos lá! O show vai começar! E agora, chegou sua hora Me diz aonde você mora Você é de fora? Ou é daqui? Levante os braços E diga aí! Piauí! Ceará! Maranhão! Tocantins! Minas Gerais! Pernambuco! Paraíba! Qual seu estado? Ei, 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 vamos lá! O show vai começar! E agora, chegou sua hora Me diz aonde você mora Você é de fora? Ou é daqui? Ou é daqui? Levante os braços E diz aí! Amazonas! É do Acre! É de Rondônia! Do Pará! Mato Grosso! Na Bahia! De São Paulo! Qual seu estado? Ei, 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 vamos lá O show vai começar e agora chegou sua hora Me diz aonde você mora, você é de fora ou é daqui Levante os braços e diga aí Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul Santa Catarina, Reca Pichava, de Sergipe, de Goiás Qual o seu estado? Alô Rogério, vamos simbora Simbora, vem embora, simbora É o seguinte, moçada Essa é a história de um cara gato Que tem gostinho É mais ou menos assim Simbora, simbora Que dança, que dança, que dança A mulher daquele cara não é brinquedo não Enrola todo dia com o tal do Ricardão Anda pelas ruas, de mãos enrastadas e não se incomoda não Não sabe que o marido, quando fica nervoso, sofre uma transformação Chora, treme os braços, treme as pernas, ainda por cima e liga E eu já quei montão, descobriu a traição É, meu e o Ricardão foram passear Mas imaginavam que podiam encontrar É que o marido dela estava decidido que os dois iam flagrar Andavam sorridentes, abraçados pelas ruas, eles iam se lascar Quando ele avistou, os dois agarradinho, foi assim, voltou a acertar E começou a caguejar Você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou fora E se for ver, se for desse jeito, eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no conversa, não Eu descobri a traição Tá, 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 tá tudo acabado Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me enjou, você me jogou fora E se for desse jeito eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no cu, e no cu, essa não Eu descobri a traição Eita moçada, preste atenção É DJ maluco e botapó, né? É, e o Ricardão foram passear Mas imaginavam que podiam encontrar E que o marido dela estava decidido que os dois iam flagrar Andavam sorridentes, abraçados pelas ruas, eles iam se lascar Quando ele avistou, os dois agarradinhos, pois a senhora fosse agarrar E começou a gagueixar Tá, 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 tá tudo acabado entre nós dois Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me enjou, você me enjou fora E se for desse jeito eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no cu, essa não Eu descobri a traição Tá, 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 tá tudo acabado entre nós dois Você nunca gostou, você nunca gostou de mim desse jeito, rapaz É, e se for desse, se for desse jeito eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no cu, essa não Eu descobri a traição É muita galinha Quem já levou o chico, levanta o braço pra cima E quem já botou o chico, levanta o braço pra cima e dá um grito E quem já botou o chico, levanta o braço pra cima e dá um grito E quem gostou, dá um grito Loucura, loucura, loucura Quem quer dançar forró aí Mas antes, pera aí, ó Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é É a moda Solta a batida, compadre Levanta a mãozinha pra cima Levanta a mãozinha pra cima Joga todo mundo pra esquerda Joga pra direita, joga pra esquerda Vem cantar mais alto, eu vou levar pro Ceará Beijo na boca é coisa do passado Mais alto Beijo na boca é coisa do passado Quem fica no chão É boiola e chapatrão Sai do chão, sai do chão A torcida do bregão Sai do chão, sai do chão A torcida do vascão Sai do chão, sai do chão A torcida do palveiro Sai do chão, sai do chão Agora é pra valer Agora é pra valer Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você mexer Agora eu quero ver Quero ver você dançar Levanta a mão pra cima Vamos cantar, moçada E joga a mão pra cima Bate com a palma da mão Deixa o seu corpo e vai descendo até o chão E joga a mão pra cima Bate com a palma da mão Deixa o seu corpo e vai descendo até o chão Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você mexer Agora eu quero ver Quero ver você cantar Quem canta mais alto Eu vou levar pro Ceará Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é pro quê? Mais alto Beijo na boca É coisa do passado Quem fica no chão É boiola e chapatrão Sai do chão, sai do chão A torcida do melhão Sai do chão, sai do chão A torcida do marxão Sai do chão, sai do chão A torcida do Corinthians Sai do chão, sai do chão Canta aí Quem gostou, dá um grito aí Psoft block Antes de tocar forró A gente tocava esse ritmo Que sacudiu o Brasil Solta a batida aí, compadre Bate na palma da mão Bate na palma O quê? Bate na palma A torcida do São Paulo Bate na palma da mão Bate na palma O quê? Bate na palma da mão A torcida do Corinthians Qual é o time mais querido aqui da cidade? Qual é o time mais querido aqui da cidade? É o São Paulo Salve o tricolo paulista Amado clube brasileiro Entre os fortes tu és grande Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o cor De tradições e glórias mil Quem não é Corinthians Vá Vá pra fora do Brasil Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É que poder me orgulhar Levanta, levanta Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É que poder me orgulhar Erguei as mãos Erguei as mãos Erguei as mãos E dai glória a Deus Erguei as mãos E dai glória a Deus Erguei as mãos E cantai como filho Eu só quero é ser feliz Peguei as mãos Herguei as mãos E cantai como filho Peguei as mãos Eu só quero é ser feliz E dai glória a Deus Erguei as mãos Peguei as mãos E cantai como filho Eu só quero é ser feliz Joga a mãozinha pra cima Vai se na palma da mão Era o menino tocado que dispensou A gogo e o tambor pra tocar a lata O ratatá, o tututu E muito mais do ratatata Era o menino tocado que dispensou A gogo e o tambor pra tocar a lata O ratatá, o tututu E acorda essa mocinha pra cima E bater na palma Quero aprender, pega uma latinha Bate uma na outra Segura o hang, não se segue Se entregar essa viagem louca Quero aprender, pega uma latinha Bate uma na outra Segura o hang, não se segue Se entregar essa viagem louca Vem a dilatar Quem não tem lá, improvisa Venha, dilata, negão No meio da multidão Joga a mãozinha pra cima Quero aprender, pega uma latinha Bate uma na outra Segura o hang, não se segue Se entregar essa viagem louca Quem é casado, levanta o braço aí Agora quem é solteiro Sai do chão, sai do chão Quem é solteiro Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho E pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho Alô, São Paulo Bate palma duas vezes só para agitar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho E pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho Bate a mão no joelhinho Pode rebolar assim Bate palma duas vezes só para agitar Bate palma duas vezes só para agitar Bate palma duas vezes só para agitar É a moçada da Bahia Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Cadê o vinto da galera? Cadê o vinto dos caçados? Cadê o vinto dos solteiros? Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do São Paulo, então Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Andesco E solta o riso! E solta o riso! E solta o riso!